Esta é a segunda vez que a equipe de jornalismo do Super Canal vai a uma mesma localidade para falar do mesmo problema. Um bueiro entupido. Há 14 dias nós estivemos no local, registramos o problema e também constatamos um impasse. Afinal, de quem é a responsabilidade? Da Copasa, do hospital ou da prefeitura? E neste impasse, quem sofre é a moradora. O bueiro na rua Doutor Maninho continua entupido. A água suja de esgoto transborda no local. O cheiro incomoda moradores das imediações e quem passa pelo local. E é preciso redobrar a atenção. Uma poça da sujeira se formou no solo e com a passagem de veículos, há o risco de algum cidadão se molhar, ou melhor, se sujar. Em fevereiro deste ano, nossa equipe de jornalismo foi contactada por Maria Auxiliadora Santana. Há 21 anos ela mora no local e está sofrendo com o problema. Na primeira reportagem, Maria contou que resíduos lixo provenientes da unidade hospitalar Nossa Senhora Auxiliadora se acumulam no local, uma situação que ela resumiu como revoltante e preocupante. Após 14 dias da sua primeira reclamação, a situação não foi resolvida e o problema se agravou, como registrado na tarde desta segunda-feira, por nossa equipe de jornalismo. A situação dessa vez agora é pior, né, é o que vocês estão vendo aí. Mas vou fazer mais uma tentativa, quem sabe eu consigo, né, resposta de alguém. O que passa entre os supostos responsáveis pode ser a justificativa para a falta da solução do problema. Na época em que foi exibida a primeira reportagem, a administração do hospital Nossa Senhora Auxiliadora foi procurada para falar sobre o assunto e a informação repassada foi de que o problema não é de responsabilidade do hospital, uma vez que toda a tubulação de esgoto e pluvial da unidade hospitalar seria nova, com o manilhamento de espessura superior ao da rede pulviométrica pública, esta última que não estaria dando vazão à demanda. A empresa Copasa também foi procurada e descartou ser a responsável ou detentora da solução e ressaltando que a prefeitura era a responsável. Já a prefeitura municipal de Caratinga, em nota de esclarecimento, informou que o problema já estava sendo estudado pela Secretaria de Obras. Na tarde de hoje, funcionários da prefeitura estavam no local, desentupindo a rede de esgoto. Dona Maria disse ter sido informada pelos responsáveis da secretaria que as novas manilhas foram compradas para resolver o problema. Embora não sejam os verdadeiros responsáveis por esta solução, a data de início das obras é desconhecida até então. É cheiro de merda mesmo, e é merda mesmo, cheiro de merda, né? Que eles tenham mais um pouquinho de respeito para o ser humano. Isso que eu peço, mais um pouco de respeito. Eu não sei de quem é a responsabilidade, mas tem alguém responsável por isso. Então eu peço mais um pouquinho de respeito. Porque isso é que nunca, nunca aconteceu de ficar nessa situação. Até agora, somente ações paliativas. O que a moradora realmente deseja é que o responsável se apresente e tenha uma atitude correta em relação ao caso. O hospital, a prefeitura, a Copasa, não tem a resposta. O que eles passaram para mim é que estão providenciando umas manilhas, mas essas manilhas desde a última vez que vocês vieram, né? Agora eu só espero que isso aqui é caso de saúde pública. Eu espero que eles tomem a providência o mais rápido possível. Não só eu, eu, a comunidade inteira.